Música Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu Eu sou o samba, afastou o meu Deus e o Senhor Eu sou o meu Deus e tenho valor, eu sou o rei do céu Eu sou o samba, afastou o meu Deus e o meu Deus e o meu Deus Sou eu quem leva alegria para milhões de corações pra dinheiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações pra dinheiro Obrigado.